Esse é o resultado de mais um assunto grande da região de Arueiras Que amanhece nessa sexta-feira dia 8 de junho de 2022 Vertando, transbordando, sangrando Eita, olha a quantidade de água pessoal descendo Resultado da chuva de ontem Ontem, dia 7 de julho de 2022 Um daqueles dias que choveu bastante Em algumas regiões Estamos no interior da Paraíba Arueiras Essa é uma propriedade particular Porém o proprietário fazendeiro aqui libera Para que o pessoal venha fazer aquela pescaria Tomar aquele banho Se divertir um pouco Assunto que fica nas terras de Chicão No sítio Riachão Lugar que tem bastante peixe Para a galera pescar Fazer aquela pescaria, né? Um grande açude aí que deve ter uns 2 milhões de metros cúbicos De água Construído recentemente com finalidade De irrigação e abastecimento particular Porém, não se imaginava-se Que ele fosse Verter tão rápido Transbordar tão rápido Construído aí nos anos de 2018 Para 2019 E com muita água, né? Muita água descendo Muita água Sobrando, né? Transbordando E toda essa água Cai no rio Paraíba E dirá vai seguir para o açude da Cauã E você vai ficando por aí, pessoal São Paulo O canal não fique parado O rapaz vai tentar passar ali Eu acho que não dá para ele passar A não ser você botar para o outro caminho, né? Vai ter aquela dificuldade Porque ali está interrompido Ali está estourada Vai passar? Dá não, né? Ali está estourada A estrada Bom dia, meu amigo Muita chuva, né, meu parceiro? Vai tentar passar por aqui É isso aí, pessoal Estamos no Riachão Dando aquela volta Pela essa manhã de sexta-feira Mostrando aí o resultado da chuva Em alguns lugares Em algumas regiões Mais próximas de onde estamos Estamos hoje em Arueiras Já chegamos aqui No açude Grande, pessoal Não dá para ver o seu fim Porque fica um pouco Após a curva Mas aqui é um açude aí Bastante Deve ter aí em torno de uns 50 metros De profundidade Então é muito grande Pela barreira ali Já dá para a gente ver Mais ou menos a altura A gente vai tentar subir ali Você Dá para visualizar a altura Da represa Zona rural de Arueiras Se você chegou por aí A gente agradece Pedimos que você se inscreva Ative o sininho Porque todo vídeo que fizer Você vai ser notificado Vou tentar passar ali Para tentar mostrar o outro lado Talvez não vai ser possível Essa é a maior quantidade de água Que esse açude já transbordou Esse ano E continua Sem imaginar Que estamos na manhãzinha de sexta Mas as chuvas foram ontem À tarde Aqui com certeza As enchentes eram bem maiores Vamos ver se conseguimos Nos deslocar por aqui Para tentar mostrar A altura da represa O rapaz está se arriscando Ele vai precisar trabalhar Vai tentar passar ali Pela frente E ele está com medo ali De ser um afundo E realmente é um pouco fundo Deu para passar Que bom que deu para passar Graças a Deus É isso aí pessoal Aquele abração A todos vocês Que chegam por aí Vou só tentar subir aqui Pessoal Estamos no topo Da represa E lá abaixo Dá para ver Onde era que passava O riacho normalmente Se não fosse fechado Dá para lá Daqui onde estamos Eu creio que ele tem Facilmente aí 50 metros de altura Na sua represa Está Mais ou menos Que é 3 metros 4 metros ali no máximo Do topo da represa Para a malha da água Meu amigo Aqui deve ter Mais de 50 metros De profundidade 56 56 Foi construída Há pouco tempo 2018 2019 2017 Não se imaginava Que encher tão rápido Não Imaginava E essa água O proprietário Utiliza para fazer irrigação E abastecimento E abastecimento particular É bom É isso aí pessoal Resultado da chuva É o Bebeto Bebeto que trabalha aqui Muitos anos Não é Bebeto? Trabalho É isso aí Está um bom tempo Um bom tempo Não é? E não se imaginava Que encher tão rápido Não é Bebeto? Não Eu estava imaginando Fazer água Dormir que a água Estava pouca Estava pouca aqui Estava baixíssima Estava baixa O gasto é muita água Aqui o gasto é grande É irrigação Criação de animal É isso aí pessoal Queremos agradecer O nosso amigo Bebeto A gente vai seguir por aí Valeu pessoal Queremos agradecer A todos vocês Se vocês chegaram até aqui E quiserem nos ajudar A gente está deixando O Pix no final do vídeo Porque de repente Tem algumas pessoas Que gostam de dar Aquela força Diferente Com algum valor E a gente recebe De algumas pessoas Algumas pessoas Que nos doam Às vezes uns colocam No comentário Outros dizem Que não precisa Estar falando Mas se você quiser Nos ajudar A gente está sempre aqui À disposição A receber E se você quiser Que a gente Faça aquela propaganda A gente faz Agradecemos demais Valeu pessoal Que Deus abençoe A todos vocês Vamos seguir